Se não me repete, se não der pontele Quebre o gelo, ponha assim no seu lugar Mostre que nunca foi sorte Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar E hoje eu vou zoar É só um golpe, tenta a sorte Você vai se atrasar Preste atenção, vou te dar uma aula Eu vim praticar E quando me vê Chega E para não sofrer Vem que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Quem comprou o barco de Meu passado e meu futuro Tudo vira bosta Dentro dessa situação Eu só posso convidar você Pra vir dançar comigo No meio dessa confusão Você me deixou na mão Você me tirou o chão Eu sou ilha deserta Toda vez que penso em você Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor... Ei Fiz questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela E eu fui feito rei Trilhava como ninguém É, lá sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por alguém Vou Sigo o sol, sigo a luz Minha casa é o mundo A estrada me chama Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita Num mundo regimentado pela lua Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Dá Aumento o fogo, o neguí, é rápido Aumento o fogo, o neguí